O Borussia Dortmund conseguiu a classificação para as semifinais da UEFA Champions League e continua impressionando o mundo com a grande festa feita pela Muralha Amarela. Com certeza você já ouviu falar da Muralha Amarela. O tradicional setor do Borussia Dortmund possui 40 metros de altura e tem capacidade para 25 mil pessoas, sendo palco de grandes mosaicos e chegando a ser bloqueado pela UEFA. O bloqueio veio por conta do setor não possuir cadeiras e a torcida ficar em pé durante todo o jogo, pulando e cantando para apoiar o time. Traduzindo, é um estádio raiz na Europa que a UEFA não apoia. Porém, na atual temporada da Champions, o Dortmund está liberado para usar a Muralha Amarela e tem sido um show à parte no Signal e Duna Park. O Borussia caiu no Grupo da Morte na fase de grupos, com o PSG, Newcastle e Milan. Todos davam como certo a eliminação do Clube Alemão, que vinha da perda do título da Bundesliga na temporada anterior, após uma pipocada histórica para o Bayern de Munique. Mas nessa temporada as coisas seriam diferentes, com o Borussia Dortmund passando em primeiro lugar no Grupo da Morte mostrando sua força em casa. Nas oitavas, ele eliminou o PSG com facilidade. E nas quartas de final, perdeu para o Atlético de Madrid lá na Espanha. Mas conseguiu vencer por 4x2 na Alemanha e avançou de fase, para mais uma festa incrível da torcida com os jogadores do time. Calma, calma que eu já vou te mostrar a festa feita pela Muralha Amarela. Antes, eu só preciso que você venha aqui embaixo e deixe o like no vídeo. E se inscreva no canal, é a forma que você tem de ajudar o meu trabalho. Eu e você sabemos que é muito legal ver festa de torcida, e você sempre encontra as melhores festas por aqui. Então, já vem aqui embaixo e deixa o like no vídeo, e aperta o botão vermelho para se inscrever no canal. Obrigado por isso, e agora sim confere toda a festa. Obrigado por isso, e agora sim. Obrigado por isso, e agora sim. Obrigado por isso, e agora sim.